A dona Kátia estava na porta de casa no setor Negrão de Lima, em Goiânia, esperando o transporte por aplicativo para ir para o hospital do câncer. Dois homens numa moto vermelha chegam e um deles pegam o celular e a bolsa dela. Na saída, até cai da moto, mas isso não impediu a fuga. Fiquei paralisada, sem ter ação nenhuma, porque nunca tinha acontecido isso comigo, né? Aí eu entrei para dentro e desespero. Nem na consulta ela foi por causa do susto. Dona Kátia é do Tocantins e está em Goiânia apenas para fazer as sessões de quimioterapia contra um câncer de mama. Com todos os documentos roubados, fica difícil para ela continuar o tratamento. Por isso, ela tem esperança de que alguém encontre e devolva. Se alguém achar, me devolver, né? Me devolvesse para mim no documento, estava bom. Entre as coisas roubadas, também está o celular. Na imagem, até parece que ele cai no chão quando o assaltante leva o tombo da moto. Mas era só um vidrinho de álcool em gel. No boletim de ocorrência, está o modelo do aparelho. Ele é preto e tinha uma capinha transparente. Apesar de saber que é difícil recuperar os documentos, a dona Kátia queria muito encontrar o celular que foi roubado. Ele também ajuda muito ela no tratamento. Afinal, é com ele que ela pede o transporte por aplicativo para ir até o hospital. A dona Kátia, no momento, não tem como comprar outro celular. Ela só recebe o auxílio emergencial. E ainda faltam pelo menos quatro prestações desse que foi roubado para serem pagas. E o tratamento contra o câncer deve ir ainda até dezembro. Falta duas químicas vermelhas para depois começar as outras brancas. Eu não sei quantas que ainda vou fazer. E depois tem a rádio.